Fala galerinha do canal JefronTV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo vou trazer conteúdo de futebol pra vocês. Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu like. O seu like e a sua inscrição ajudou bastante o canal JefronTV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês. E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera. Veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023, décima quarta rodada. Lembrando galerinha, a classificação foi após os jogos das 4 horas da tarde desse domingo, dia 9 de julho de 2023. 3 pontos ainda joga hoje contra o Grêmio, o Flamengo assumiu a segunda posição com 26 pontos, o Grêmio também tem 26 na terceira posição. O Fluminense entrou no G4, é o quarto colocado com 24, logo depois vem Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Cruzeiro, o Inter se mantém na nona posição da tabela, o Atlético Paranaense é o décimo colocado. Na décima primeira posição o Atlético Mineiro com 20 pontos, Fortaleza também tem 20, o Santos na décima terceira posição tem 16, seguido de Cuiabá, Corinthians e Bahia. E aí dentro da zona do rebaixamento estão Goiás, Coritiba, Vasco e América Mineiro. Tá aí a classificação do Campeonato Brasileiro, faltando mais dois jogos pra terminar essa décima quarta rodada. Agradecer aqui ao Roger Flores, ao Maestro Júnior, o Eric Fai. Fala aí galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí, seu time tá fazendo uma boa campanha nessa décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2023? Comente aí, eu estrelhando todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023? Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.